Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu estou aqui pra abrir simplesmente as novas caixas do c... vírus no CSGO. Pode parecer brincadeira, mas isso não é brincadeira, inclusive se você estiver saindo de casa durante essa quarentena, não saia, tente ficar ao máximo em casa pra não ser infectado e principalmente não infectar o seu familiar, seus amigos e tudo mais. Então se puder fazer aí uma quarentena, agradece e use máscara, luva, álcool em gel, usa tudo que tiver direito aí pra ficar o mais seguro possível. Então vamos lá abrir essas caixas do c... vírus no CSGO, se você é novo aqui no canal não se esqueça, já se inscreve, deixa o like no vídeo, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo e deixa aí sugestões de vídeos nos comentários. Hoje eu estou com 1.372 dólares no CSGO.net pra gente abrir as novas caixas do c... vírus. Temos a caixa c... 19, temos a caixa gun c... 19, temos a caixa c... vírus premium, a caixa knife c... 19 e a caixa glove c... 19. A mais barata custa 1,89 e a mais cara custa 19 dólares. Eu acho que tem coisas interessantes, a gente vai dar uma olhadinha juntos daqui a pouco. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net pra abrir algumas caixas, utilize o meu novo cupom promocional que te dá de presente 25% de bônus no depósito. Ou seja, se você depositar 10 dólares, você vai ganhar 2,50. Se depositar 1.000 dólares, você vai ganhar 250 dólares de bônus pra poder abrir caixas aqui no site. Pra você depositar, é só você entrar no CSGO.net, clicar nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E aqui nessa área que tá código promocional, você coloca o cupom SAULO73. Ele vai te dar 25% de bônus no depósito. Aí você clica em adicionar fundos a conta se quiser depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Se você quiser depositar via boleto, que é o método mais fácil e seguro, você clica em via de 2AP, seleciona o boleto e utiliza o cupom SAULO73 da mesma maneira. Além do boleto, temos bancos onlines aqui também para fazer depósito. Itaú, Caixa, Bradesco, Banco do Brasil, Santander. Tem vários bancos, acredito que vocês tenham um desses. Não se esqueçam, utilizem o cupom SAULO73 pra ganhar esses 25% de bônus no depósito. E você, utilizando os meus cupons, você é parecido a de sorteios mensais. E o sorteio do mês de março é simplesmente uma carambite autotrônica no valor de R$2.800. Pra participar do sorteio dela, é só você utilizar meus cupons no csgo.net e mandar print no formulário que o link tá aí na descrição. Você pode utilizar vários cupons e quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. Temos o cupom SAULO73, 72, 71, 70 e assim por diante. Então vamos parar de enrolação e vamos direto abrir essas caixas do c***vírus. Vamos começar pela mais barata, a c***vírus 19. Ela não pode vir muitas coisas interessantes não, mas temos aqui Hyper Beast, Neonor, Aquamarine, não temos faca. E temos a agente especial AVA do FBI. Ok, vamos abrir aqui então 10 caixas. Ih, no momento você não pode abrir. Ih, caramba. A caixa mais barata não tem itens o suficiente pra dar pra abrir. Vamos torcer pra c***vírus 19 dar pra abrir. Vamos lá, 10 caixas da g***vírus 19 que pode vir em navaja Doppler, estileto, safari mesh e várias outras skins interessantes como o Kill Confirmed e etc. Temos Desert Go Blaze aqui também. 10 caixas g***vírus 19. Essa foi, hein. Essa foi, deixa eu abaixar aqui o headset padrão. Vamos lá, torcer pra vir uma faquinha. Uh, passa. Passa. Quase que para na Kill Confirmed. 28 dólares e a gente gastou 43, não foi bom não. Vamos abrir mais 10. Eu vou abrir 5 vezes, 10 vezes. Então serão 50 caixas. Para na Kill Confirmed? Para. Ah, não parou na Kill Confirmed não. Parou na Cialater. Também não foi bom não, hein. O c***vírus não tá dando certo. Mais 10. Ó, veio a Desert Eagle Cold Red, que é muito bonita. E 50 dólares. Conseguimos um lucrinho. Eu vou guardar essa Desert Eagle Cold Red, porque ela é uma skin interessante para fazer de sorteio para vocês no vídeo de hoje. Então vamos deixá-la guardadinha. Se a gente não pegar nenhuma skin interessante, a gente sorteia ela no vídeo de hoje. Mais 10. Então 40 caixas. Ah, não deu bom. E as últimas 10, vamos de modo normal mesmo. Torcer para vir uma faquinha, mano. Ó, navaja, safari mesh. Ah, não. Não veio. Deu bem ruim, para ser bem sincero. 18 dólares. Próxima caixa. Vírus Premium. O que será que tem de prêmio no c***vírus? O negócio é que ela me deixou no vácuo, né? Eu pergunto para vocês também. Eu não sei se não. Estou pensando que pode ser bom. Deixa eu ver. De prêmio. Será que as faquinhas? Não, não tem nada. Não tem nada de b****. Não. É, não tem nada de b****. Temos aqui nessa caixa. Ah, vírus evita parente chato. Evita parente chato. Só isso? Boa, gostei. Evita o tio do pavê. Ó, temos aqui nessa caixa que custa 8 dólares. AWP Containment Breach. AWP Wildfire. Imperatriz. Fuel Injector. Shadow Daggers Fade. Mano, eu quero muito essa Shadow Daggers Fade. Então, vamos abrir também 5 vezes 10 caixas aqui. Os premium. Não deu bom. Não deu bom. Longe de dar bom. Deu muito bem. Sacanagem. 52. A gente gastou 80. Vamos, mais 10. Pelo menos uma coisa de bom. Você tem que dar para nós, né? Não, vírus eu não quero não. Não viu. Ó, desert. É, M444 Desolate Space. É, M444. Pô, é 40. Vamos lá, mais 10. 54, mais 10. E as últimas 10 do... Vírus Premium. Pô, não gostei. Mais 10. Só a última, velho. Só para tirar dúvidas. Não é possível, ele não deu um lucro para nós. Mais 10. Você quer morrer. Não sei nada. Não te toma no cu, hein. Vírus Premium. Eu não gostei dessa de 8 dólares. Agora a gente vai para a caixa Knife Covid-19. Essa eu gostei. Ela tem, aparentemente, muitas facas. Eu ia falar que a metade da caixa é faca, mas não é, né? Não é a metade. Olha só, temos aqui. Baioneta, Bowie, Bowie, Falcon, Flip, Gucci, Shadow, Navaja, Carambit e Huntsman. Inclusive, Huntsman, case errado, né? Tipo, pode vir um Blue Jam. Então, vamos lá. 10 caixas da curva. Quando você pegar ele, a cerveja seria uma faca, né? Como? Vídeo, será que o vírus vende tudo? Veio faca. Nossa senhora do lado, mano. Pergou seu vizinho, não pergou você. 88, vamos mais 10. 73. Mais 10. Essa caixa é mais cara, mano. 94. Últimas 10 da Covid-19. 19, knife. Depois a gente vai para a Glow 19. Eu quero ver qual que é a da fita. Não deu bom. O dia tá dado bom. Não, não deu bom. Mano, esse vírus tá uma desgraça. Mais 10, última, velho. Olha isso. Ô, louco. Veio alguma coisa boa. Veio essa Desert Eagle boa. É, ok. O resto foi meio ruim. Tá, vende tudo. Vamos agora para a Glow 19. Essa caixa custa 19 dólares. Porém, pode vir luvinhas, mano. Pode vir também a K47 Asimov, a WP Boom, Onitaigi. Interessante. Icarus Fio, aqui em cima eu não tinha visto. Então, vamos umas 10 de uma vez aqui. Glow Covid. Vou te dar a mão aqui, mano. Dá a mão aqui para passar a energia positiva. Me dá uma luva, me fala. Veio luva ou não veio? Não. Veio? Veio luva? Não. Não. 120, ele gastou 190. Deixa eu abrir. Abre, abre. Não é possível que a p*** de 19 não vai dar nada para nós. Se vier eu peguei. Se vier coisa boa. Se vier eu faço até um exame. Não, não. É. 130, mais 10, vai. 120. Última as 10, vai. Última as 10. Meu Deus do céu, não é possível. Eu achei que essa caixa estava o estouro. Não acredito. Não acredito. Foi a Gisele. Foi a Gisele. É 10, aí. Só que eu confio. Também a gente está abrindo caixa de uma hora da manhã, né? Qual a chance de dar bom? É, aqui tiramos a conclusão que o vírus não é bom. Não é bom. Não recomendo o vírus. Para quem quiser. E vai que alguém está querendo. Então o sorteio exclusivo do vídeo de hoje vai ser dessa Desert Eagle Code Red. Ok? Está dando um problema aqui na hora de retirar ela. Deve ser porque já está de madrugada. Mas amanhã, assim que eu acordar, eu já solicito ela e sorteio para vocês. Para participar do sorteio dessa Desert Eagle Code Red, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag e mandar uma print disso tudo lá no meu Instagram. É arroba canal do Saulo, o link vai estar no comentário fixado. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta a hashtag ativa o sininho de notificações e manda uma print de que você fez tudo isso lá no meu Instagram. Arroba canal do Saulo, o link está no comentário fixado. É, agora está dando um probleminha aqui, está dando um internal error. Não sei exatamente o que deve estar, deve estar com problema nas trocas da Xim, alguma coisa do tipo. Porém, assim que eu acordar, eu tento de novo, com certeza vai dar para pegar ela. 452 dólares ainda, dá para a gente abrir caixa de luva. Uma caixa de luva, você confia? Ah, não tem disponível também. Esse que é o ruim de abrir caixa de madrugada, a maioria das caixas não estão disponíveis. Eu abri 10 vezes a minha caixa, dane-se. Pumba. Deu ruim. Mais 10. Ai, deu ruim de novo, eu não recomendo abrir caixa de madrugada, não. Sempre que eu abro caixa de madrugada, dá ruim. 65 dólares para a gente abrir uma do Cold. Boa. Mano, como essa Alp veio, eu vou na metade-metade aqui, várias vezes. Veio mais uma, God. Vamos, vamos que vamos. Você acha essa Alp bonita, linda? Não. Gostou? Uhum. Bom dia. Eu vou colocar no contrato. Vai jogar fora de qualquer jeito? Dá pra mim. Você não tá confiando no contrato, não? Eu nunca confio no contrato. Nossa, eu tô só me ferrando agora. Achei que eu tava grandão no colê. Parei, parei, parei com essa caixa aqui. 127 dólares. Dá pra nós abrirmos 10 caixas minhas e vamos pro contrato. Fui. Temos tudo isso daqui do contrato. 256 dólares. Pra finalizar, vai. É. Parabéns. Ok, né? Ok. Provando novamente aí que é um desastre. Vim gravar o vídeo do... Vou guardar essa faquinha aqui porque ela é case hard, né? Pode vir Blue Jam. Só que agora não tá dando pra tirar, tá dando esse internal error. Deve ser problema de troca na Steam. Mas eu vou guardar essas duas skins pra pegar amanhã cedo. Só pra não acabar o vídeo tão rápido, eu vou mostrar pra vocês a minha nova luvinha que eu e a Pei acabamos de conseguir apostando. Será que a galera vai gostar? Claro. Eles têm que gostar. É. Ela vale 7.100 reais. Vou mostrar pra vocês agora. Vou mostrar também pra vocês qual combo eu tô fazendo com ela. E acabou de lançar algumas coisas novas aqui. Pets. Não sei exatamente o que é isso. Half-Life Alyx Collectible Pins Capsule. Tem alguns pins novos aqui. Eu vou comprar um pra ver qual que é a da fita. Eu tenho 89 reais. Vamos abrir um pra ver se a gente ganha alguma coisa de bom. Ah, e mostrar pra vocês a luvinha nova do Saulim. Essa luva aqui, ó. Luvas esportivas vício. Eu consegui ela com float 0,27. Um float até que ok pra filtro tester. Legal, né? Legal. Mais novos. Vamos abrir, então, esse pinzinho. Hoje eu tô num azar bruto, né? Que brudinho. 37. Ah, eu tô jogando mais. Mas não, vou até vender aqui já por 35. Só pra recuperar um pouco do dia perdido. Eu tô vendo essa menina vendendo minhas coisas. Ela tá... O povo na live colocou na cabeça dela. Eu tô vendo eu chegar aqui e não ter skin minha no inventário. Não ensinem ela como vender skins aqui no bagulho. Pelo amor de Deus. O Instagram da maquiagem tá liberadinho pra vocês, tá? Tá não. Só é lá me ensinar, porque eu não sei. Faz isso, não. 57 reais, dá pra comprar mais uma? Dá. Vendi um Dr. Romanov ali pra abrir mais uma dessa, porque eu quero muito ganhar uma coisa boa hoje. Pelo menos, uma coisinha boa. Tá valendo mais nada. Tá valendo nada, tá valendo nada. Esse Dr. Romanov vai vir, bom, vai vir, bom. E aí. Deixou bonito? Bonito. Olha quanto tá valendo ele. Vai valer mais que o Rob. 21 reais. Então tá bom. Falei pra vocês que querem mostrar a luvinha e como que eu tô equipando ela. Ó, eu vendi boa parte do meu inventário por causa da alta do dólar e tudo mais. Fiquei só com as skins principais. A Rubizinha tá aqui ainda e tudo mais. E, manos, eu tô combando a luva vício com essa faquinha aqui que tá com um fade absurdo. Rank 1, float 0.01. Tá muito nice. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Abri aí as caixas do c*** do vírus, infelizmente não deu muito bom. Participa do sorteio da Desert Eagle Code Red. Eu já falei como é que participa, só botar o vídeo aí e participar. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mans! Tchau, tchau!